Oi galera e mais uma vez estamos aqui colecionando moedas de 50 pence aqui na Inglaterra e eu tento achar moedas inglesas aqui da Olimpíadas vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui nesse lote aqui de moeda de 50 de 50 tá estamos aqui na Inglaterra vamos ver tô tentando acachar aquelas moedas da Inglaterra sabe moeda de 50 pence vamos lá que não tem nada e aqui também não tem nada e aqui também não tem nada e aqui também não tem nada e vamos embora vamos embora ver se a gente encontra alguma coisa e não aí é difícil em isso aqui é difícil para caramba não é fácil não nada e vamos embora vamos mais rápido aqui porque aqui tem várias moedas e não encontra nada e é isso aí ó nada pensando nada mesmo difícil de achar essas coisas moedas de 50 pence aqui na Inglaterra das Olimpíadas muito difícil já tá ficando bem raro mas muito raro mesmo ó nada sem chance vou deixar aqui vou abrir outro lote aqui ó outro pacotinho e vamos ver se encontrar outro negócio aqui ó muita dificuldade aqui para abrir o saquinho aqui o saquinho aqui não abre fácil ó lá vamos lá vamos ver se a gente dá sorte nesse lote aqui ó aí nada e porque é o da limpo da olimpíadas eles tem uma cunhagem aí de um milhão milhão e duzentos a uns novecentos mil então já começou a não encontrar é muito difícil de encontrar viu não vai demorar cinco ou dez anos aí no mercado que vai sumir do só vai ficar na mão dos colecionadores só que tá bem suja bom e eu sinceramente pela sujeira eu não tô consigo identificar bom então e eu não não sei tá muita sujeira então vou checar depois vou deixar aqui de um lado porque não tá uma identificação fácil de ver e assim vamos lá vamos ver nada e olha nada mesmo aí ó eu quero achar moedas a olimpíadas e não encontro nem de comemorativa de alguma coisa aí é difícil em nada ó nada mesmo vamos lá vamos tentar faz um saquinho aqui e enquanto nada mesmo nenhum ainda hein é eu lembrando que eu já tenho pelo menos umas 10 não mais umas 15 mas levou seis meses aí para encontrar essas 15 aí e olha que tá difícil mesmo vamos ver assim a gente consegue para quem não conhece aqui é 50 pence aqui na inglaterra como se fosse 50 centavos centavos tá 50 centavos e é a única que tem a imagem da olimpíadas e não jogos aqui 2014 2012 né opa desculpa errei aqui 2012 na verdade eu tô até confuso em 2012 não é 2012 é então já faz aí oito anos atrás aí que rolou a olimpíadas você vê que já não é fácil encontrar essas moedas aí na olimpíadas nenhuma menina olha que coisa gente mas nem uma sorte no momento nada rolando aqui mas vamos abrir outro saquinho aqui ó vamos abrir outro saquinho para ver se a gente consegue não desisto o importante é a fé se tiver fé quem sabe né se tiver fé a gente vai na fé e olha colecionador não é fácil não apanha e vou falar para você não dura mais dez anos aí ou cinco anos já não tem mais no mercado ó a dificuldade para você encontrar uma olha ó você vê que é impressionante o negócio aqui que é muito difícil de encontrar ó e olha aí ó e olha aí ó o vídeo vai rolar grande nada e nada e nada mesmo olha nenhuma a gente só tô em dúvida aquela que tá suja ali ó e olha lá não não tem não vai não fecha nada 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 e nada e nada logo em enquanto talvez essa aqui será e essa daqui será e ai difícil em saber bom tem mais aqui vamos fechar esse vídeo muito difícil achar uma moeda da olimpíadas mas ainda eu tenho fé para encontrar um abraço aí ficamos embora aqui que a gente grava mais daqui a pouco tchau oi gata oi gata